Um sete de setembro diferente. Em Goiânia, a banda da Polícia Militar fez sozinha a trilha sonora do feriado da Independência do Brasil em época de pandemia. A música lembra o desfile tão esperado pelos estudantes todos os anos. Uma apresentação cívica que tinha justamente a intenção de ensinar a união do país. Mas a comemoração de agora mostra o contrário, que devemos nos afastar para o bem da nação. Foi assim também na alvorada preparada pela Polícia Militar na cidade de Goiás. É bem aqui no cruzamento da Tocantins com a Anhanguera que ficava um palco onde muita gente vinha para ver, parava para olhar. Os alunos, as escolas, a fanfarra e também os militares. Hoje só passa pela avenida pouquíssimos carros e a saudade de poder ver tudo de novo. E claro, poder ficar todo mundo junto, comentando, desfrutando o que agora virou simplesmente saudade. A Secretaria de Educação deu um jeito de não deixar a data passar em branco, já que isso faz parte do aprendizado de todo brasileiro. Nunca antes foi cancelado o desfile de 7 de setembro. A Covid fez com que as nossas crianças deste ano não pudessem participar do desfile, que marca tanto a nossa história. Marcou a minha enquanto estudante e com certeza marcou a sua. Olha só, as bandas, as orquestras, quantos músicos não saíram justamente dessas atividades. Goiás tem 173 escolas que trabalham com seus professores, estudantes, coordenadores regionais, diretores, com bandas e fanfarras. E 7 de setembro em Goiás vai ter desfile sim. E às 18 horas vocês poderão assistir a um lindo concerto que foi gravado durante a pandemia. E também será disponibilizado a todos vocês. E também será disponibilizado a todos vocês.